Bom dia, bom dia, rapaziada! Tava em casa bem de boa lá, de repente Paulo me mandando mensagem, já veio caçar agora cedo, ó onde que nós chegamos aqui, rapaz, queimou tudo o negócio, meteram fogo no mato aqui, ó, tá tudo queimado, ó, que julho de ação, mas pelo menos ficou bom pra caçar agora, né Paulo? Ficou bom pra caçar aí, bom dia pesado aí, ó, estamos no garimpo aí, ó, cheguei umas coisinhas boas aí já. Cheguei, cheguei aqui, ó o que o Komi já tinha achado aí, ó, olha só, uma saroca de moeda o Komi já achou aí, ó, fivelinha, essas moedas atuais, né? Essas moedas atuais. Tem uma delas, você falou aqui, ó, aqui que ele achou também, pessoal, uma moeda de 200 réis aí, ó, foca, foca a câmera aí, focou. Dá pra ver, viu a data aqui ou não dá pra ver? Não dá pra ver, não dá pra ver a data que ela deu uma escurecida por causa do fogo, ó, mas top demais, olha a quantidade de moeda aqui, ó, e agora a gente vai fazer uma pesquisa mais detalhada, aonde que você falou que tem uma, ah, ali, ó, tem uma tapera ali já, pessoal, que a gente tá vendo, ó, agora com queimar o mato dá pra ver, a gente vai dar uma pesquisada ali, e daí tem aquela outra área do outro lado ali pra pesquisar, vamos ver o que que sai hoje aí. Olha aí, pessoal, olha aí, ó, olha aí, ó, sinalzinho 21 cavado, olha aqui, ó, e é antigona, Paulo, do império, cara, do império, nossa, cara, aí só do império, ó, 20 réis, tá bem preta, mas olha só, tá perfeito aqui, ó. Deixa eu só tirar, ó, a parte da preta dela, fica bem amarelinha. Deixa eu sair focar aqui, cara. Rapaz, agora sim, não tá focando. Mas eu vou mostrar melhor pra vocês lá em casa, ó, pessoal. Olha só, tá perfeito. Aí, Paulo, deixa eu te pegar a máquina aqui. Que legal. Vê se consegue ver o ano dela, hein. Bateu 21 cravadinho. Olha lá, olha o Pedrão ali, ó. Mil oitocentos e... Mil oitocentos e... Mil oitocentos e sessenta e nove. Oitocentos e sessenta e nove? Aham. Olha, olha o Pedrão aqui, ó, agora sim, agora focou. Olha aqui o Pedrão. Puta que pariu, desculpa o palavrão, pessoal, olha aqui, ó. Olha que coisa mais linda. Olha, olha que coisa mais linda aí, ó. Agora sim, hein. Agora animou. Rapaziada, vocês não vão nem acreditar, olha aqui, ó. Deixar a dada em cima, tava bem rasinha, olha aqui, tava bem aqui, ó. Olha aqui o que que saiu aqui. Olha aqui, ó. Eita! Essa. Olha o tamanho disso aí. Não, uma... Duzentos... Duzentos... Duzentos réis. Duzentos réis. Duzentos réis. Duzentos réis, rapaz. Tá inteirinho, inteirinho também, hein, cara? Aham. Porra, imperfeição, hein. Cara do seu. Consegue ver a data? Deu uma limpadinha aqui, eu tô segurando a câmera. Passam... Deu uma limpadinha nela pra ver se consegue ver a data, mas eu creio que é mais ou menos da mesma data daquela que eu achei ali, né? Duzentos... 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 Duzentos e noventa e seis. Duzentos e noventa e seis. Duzentos. Aqui não vai focar, mas lá em casa eu dou uma limpadinha nelas, pessoal. E... E mostro pra vocês a data aí. Aí sim, ó. Duas moedão já. Que da hora, hein. Hoje é o dia, pessoal. Hoje é o dia. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Sinalzinho de dezesseis. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha o tamanho da cinza. De réis também. De réis também. De réis também. Cem réis. Cem réis. Nossa, mas que doce que o fogo deu uma baita de uma... De uma preteada nela. Mas ele consegue isso aí? Império. Império. Aham. Do império, cara. Quer sair do sol aqui. Paulo, vai focar bem. Acho que ficou pior. Aí, aí. Fogou aqui, fogou. Eu não consigo ver a data, Paulo. Por causa da linda do celular. Mas olha que moedão. Com certeza é mil e oitocentos também, né, Paulo? Olha que moeda linda, cara. Mil e oitocentos e oitenta e cinco. Mil e oitocentos e oitenta e cinco. Rapaziada. Terceira do dia, rapaz. Olha aqui. Agora focou. Olha aqui. Olha lá. Mil oitocentos e oitenta e cinco. Olha que moedão. Rapaz do céu. Aí sim, hein. É o que a gente procura, né, Paulo? Esse é o maior tesouro que tem, né? Olha aí, rapaziada. Estou falando que hoje é o dia. Olha aqui, ó. Mais uma. Mais uma. Mais uma. É água. Bateu quinze. Mas essa está furada. Uma moedinha furada. Vamos tentar aqui na sombra, filho. Só quase dei uma vídeo cacetada aqui agora. Esse aqui está furada. Trezentos réis. Mil novecentos e oitenta e oito. Nossa. Olha aqui, ó. Não. Mil novecentos e trinta e oito. Nossa, meteram a broca na moedinha. Acabaram com a moeda aí. Mas está valendo. Quebrou a enxada, Paulo? Quebrou a enxada. Paulo está arrumando a enxada aí. Rapaziada, achei quatro moedas em distância de cinco, seis metros uma da outra aqui. Que local, hein? Mas olha a grossura dessa árvore aqui. Será que é antiga? Olha aqui, ó. Tem todas as regiões para fazer aqui ainda. Tem ali, ó. Ali em cima tem uma morada velha ali, ó. Dá para ver a morada velha lá no fundo, lá. Local show, pessoal. E aí, rapaziada, rapaziada. Mais uma, mais uma, mais uma, mais uma, mais uma. Uhul! Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Eita lasqueira! Oh, moedão! Do império de volta, eu não acredito. Não acredito, não acredito. Olha aqui, ó. Já deu para ver o símbolo aqui, ó. Oh, meu Deus do céu, que moeda bonita! Cem réis do império também de volta, Paulo. Não sei, não dá para ver a data aqui, espera. Vou tentar ver aqui. Rapaziada, Doutão, estou até emocionado, rapaziada. Meu Deus do céu! Paulo, você quer me dar uma força aqui, Paulo? Espera lá, espera lá. Cara, ela está imperfeita em condição, mas não consigo achar a data dela. Dá uma limpadinha ali, fazê-lo, por favor. Rapaziada, é, eu estou até tremendo, rapaziada. Nunca achei tanta moeda numa vez só. Mil, não, mil e setenta. Oitocentos e? Setenta. Vou ver aqui em cima. É daqui, ó, que é a data. Mil e setenta. Aqui, ó, pessoal. Mil e oitocentos e setenta. Eita, lasqueira, hoje é o dia, hoje é o dia. Meu Deus do céu, pessoal. Meu Deus do céu. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Ó, ó, ó. Bateu dezesseis. Olha aqui, ó. Olha lá, olha lá. Olha o sinalzinho lá, olha o sinalzinho. Olha lá, olha o sinalzinho. Cem reais também, Paulo. Deixa eu ver se é do império. Essa aqui parece que é de cobre. Está avermelhada. Cem reais, cem reais. Do império, do império. Olha aqui, ó. Só que essa aqui está um pouquinho mais judiada. Mas eu vou limpar todas lá. É mil e oitocentos e setenta também lá, ó. Ó, achadinho, hein. Aí sim, hein. Vale a pena, né, Paulo? Vale a pena, né, Paulo? Tem coisa melhor, né, cara? Tem coisa melhor. Com a educação, é com a educação. Olha só isso, que coisa mais linda do mundo, ó. Que caçada, rapaziada. Bom, pedi para o Paulo filmar para vocês aqui, para nós ver se realmente é outra moeda ou não é. Vamos torcer que sim. Achei que tem quatro, que já perdi até as contas, Paulo. O que acontece é que não é moeda, Paulo, agora? É mais fundo. Mas pode ser aqui, a gente tem mais fundo, né? Passar uma máquina de volta, porque tem ponte na terra vermelha. Na verdade, já saiu, Paulo. Para cá, já, ó. Achei que não é moeda, não. Olha aqui, rapaziada. Aqui, sinalzinho, 21 de volta, aqui, ó. Do império de volta, Paulo. Do império de volta? Do império de volta. 20 reais. Nossa, essa aqui está bem preta. Foi queimado, né? Queimou. Muito tempo queimando aqui. Um de ação, rapaziada, é... Eles queimaram aqui, rapaziada. Aqui era um capinzal que não servia a nada. Eles queimaram aqui. Queimaram várias vezes, né? Daí, com o tempo aí... Fica a moeda. Tentar ver se consigo ver a data dela, pessoal. 1.800 e... 1.800 e 3. 1.800 e 3. Olha aqui, ó. Está focando? Focou. 1.800 e 3, rapaziada. Mais uma. Show de bola. De bola. Olha aqui, rapaziada. Olha aqui, rapaziada do céu. Olha aqui. Só que essa é bem pequenininha. Ali, ó. Mas essa aqui parece que é de Getúlio Vargas. É de Getúlio, aham. Getúlio Vargas. Mas está bem bonita essa aqui, ó. 20 centavos, Paulo. 20 centavos. Aham. É 1.945. Está bonitão isso aí, né? Hã? Está bonitinho isso aí, né? Está bem bonita. Olha aqui, ó. 1.945, Getúlio. Oh, show de bola, hein? Focou. Focou do céu. Cara, eu não sei nem o que dizer. Olha aqui, ó. Tirei uma... Ó, tirei duas ali, pessoal. Duas ali, ó. Olha aqui, ó. Em cima da terra aqui, ó. Está na flor da terra, cara. 100 reais também, Paulo. 100 reais. Aham. Dou império também, Paulo. Dou império também. Dou império também. Não, pelo jeito... Foi feia a coisa aqui. Foi. Rapaziada, não dá pra... Não, aquela moradia ali. Com certeza, cara. Não tem nem... Eu não consigo ver a data dessa aqui. Mas está bonita também. Eu vou tentar dar uma lavadinha, né? Às horas que eu cheguei em casa. E mostro pra vocês que vale a pena. Olha só que esmoeda. Que esmoedão, hein? Que da hora, rapaziada. Vocês não sabem a alegria que dá você achar um negócio desse aqui, ó. Não tem preço, não tem valor que pague, né, Paulo? Não tem valor que pague. Meu Deus do céu. Mas ia longe, né? Cara, nós estávamos andando longe, 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 e achando pouca coisa, né, Paulo? Achei pouca coisa. E olha, olha, olha. A vila ali em cima, ali, ó. Ali já é uma vila. A minha casa... Daqui na minha casa dá uns... em 7 quilômetros. Então, às vezes, você tem que procurar na tua redondeza mesmo. Que show de bola. Rapaziada. Mais uma, mais uma, mais uma, mais uma. Nem te enterrei ali ainda. Olha lá, aparecendo só a pontinha dela aqui, ó. Olha aqui, ó. E a grande também, ó. Eu vou ter a moedona grande aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha lá. Olha o sinal dela. Aham. É amarelo, não é importante, né? Será que é amarelo? Não é importante. 100 reais, Paulo. 100 reais, aham. Essa aqui não é, não é do Império. Essa aqui é aquelas... Aquelas bordas redondas, né? Ah, mas tá valendo. Tá doido. Isso aqui tá louco, olha. Deus, olívo, vai. Hoje é o dia, ó. Eu nunca estou achando tanta moeda na minha vida que nem eu estou achando hoje. Rapaz, isso aí. Rapaziada, disse que eu estava em casa, ó. Quem que veio aqui, ó. Quem que achou o local aqui, ó. E veio e me chamou aqui, ó. Oi, companheirismo. Isso é isso que eu falo. Parceria, rapaziada. Parceria. Parceria. Aí, pessoal, voltando com o vídeo aqui. Quero mostrar pra vocês que não é só as coisas boas que a gente acha, não, pessoal. Ó, eu estava lá embaixo, lá. Lá embaixo. Uns 150 metros pra baixo ali. Agora eu subi aqui. Mas, infelizmente, por causa do ser humano, né, um local que a gente podia achar muitas e muitas coisas legais, começa a achar esse tipo de coisa aqui, ó. Olha aqui, ó. Dá bate bonito, bate um sinalzão forte, rapaziada. Bate 21, 22 fixo. E essas estampas de lâmpada antiga, olha aqui, ó. Vamos recolher. Infelizmente, pessoal, o que deixa a gente muito triste é isso aqui, ó. Rouparadas, tudo jogada. Olha aí, ó. Ó a caixa de isopor jogada. Dá pra ver que aqui é um carreiro que alguém fez aqui pra vir jogar lixo. ali também tem, ó. Mais um pé de uma árvore que tá limpo embaixo, ele tá cheio de lixo. Depois, no final do vídeo, a gente vai tentar recolher um tanto desses lixos aí. Aqui o fogo não pegou nessa parte aqui, então não queimou. Mas, infelizmente, pessoal. Então, é uma tristeza ver isso aqui. Mas, vamos fazer a nossa brincadeira consciente, detectorismo consciente aí, retirando os lixos dos locais que a gente vai plantando sempre uma uma árvore aí, alguma coisa assim. Vamos dar um forte abraço lá pra galerinha, ó. Desbravadores de tesouro lá. Pra todo mundo, pra não esquecer de ninguém lá. Os 32 membros, ó. Dos desbravadores de tesouro. Pessoal, voltando com o vídeo aqui. Mais um sinalzinho forte aqui, ó. Bateu 31 com um pedaço de alumínio, pessoal. Mas, olha ali, ó. Desenterrando bastante pedaço de louça. Junto aí com a terra, aí, ó. Saiu um pedaço de caco de louça aqui, ó. Provavelmente era morada velha aqui. Isso que com certeza era um prato. Então, o lugarzinho aqui é bem bem legal mesmo. Pena que o fogo aqui não queimou direito. Tá bem bem sujinho, pessoal. Bem sujinho mesmo. Mas vamos pra caçada. Pessoal, infelizmente, pessoal, eu não vou poder cumprir o que eu falei pra vocês. Não tem condições, pessoal. Se eu for fazer isso aqui agora, eu vou ficar uma semana aqui e não vou conseguir eliminar tudo. Olha aí, olha. Deu uma breve, de uma olhada aqui, pessoal. Ser humano. Ser humano que não dá pra nem ser chamado de ser humano. Ser humano que é o pior dos pior dos animais que tem. Olha isso aqui, ó. Só uma verdadeira vergonha. Cara, mas isso não vai ficar impune, não. Isso aqui eu vou eu vou botar nas redes sociais lá e vou fazer chegar nos órgãos públicos. É uma vergonha isso daqui, ó, pessoal. E, ó, o pior de tudo, o pior de tudo, que é de empresa. Tem nome de empresa aqui, ó. Essa empresa vai se lascar, porque eu vou vou denunciar. Então tá aqui, ó, a lixarada, pessoal. Não tem como juntar. É muito lixo. espalhado por tudo a parte. Olha que resto de construção, ó. Tem tudo. Tudo que se imaginar. Roupa, tudo que se imaginar. Então não tem condições, pessoal. Mas tem nome da empresa aqui, então ela vai se lascar. Eu vou vou botar na rede social isso aí. Beleza, pessoal? Só pra deixar registrado pra vocês. Rapaziada, rapaziada. Chegando, chegando. Vou mostrar pra vocês hoje aqui a brincadeira que eu fui fazer hoje agora na parte da manhã, pessoal. Deixa eu voltar aqui. Vamos voltar. Então, rapaziada, vou mostrar pra vocês a brincadeira. Eu, na minha opinião, foi uma das melhores caçadas que eu fiz até o dia de hoje pelo o jeito dos achados. É, começar por esse aqui. Não faço a mínima ideia do que que seja isso aqui. Mas é algo muito antigo, muito antigo. Bateu muito forte no ID. Só que como queimou lá, não dá pra saber o que que é. O fogo deu uma derretida, mas é material bom. Fivelas. Três fivelas. Ela tá até cheia de terra isso aqui, ó. Não sei nem o que que é isso aqui também. Ó, esse aqui, creio também que era outra fivela. Quebrada. É, lampa, não achei uma lâmpada velha lá. Achei alumínio. Mais uma pedação também, não sei o que que é. Alumínio. Isso aqui, pessoal. Isso aqui também achei muito interessante. Isso aqui é o pedaço do cano de uma arma. Tá detonado. Olha ali, ó, pessoal. Creio eu que era de um uma 36, por aí, assim. Então, belo achado. E agora, por onde que eu começo, rapaziada? Não sei nem por onde que eu começo. Olha aqui, pessoal. Vou mostrar bem pertinho pra vocês aqui, ó. Olha que espetáculo. Saiu todas essas aqui hoje, pessoal. Todas elas. Vamos começar por essa aqui. 20 reais, pessoal. 20 reais. Olha que moeda mais linda. Eu dei uma limpada nela, passei uma pasta e um paninho. Até que limpo mais ou menos. 1.869. Essa outra aqui, pessoal. Pedrão, Pedrão, Pedrão. 1.868. Império, 20 réis. Império também. Essa aqui, pessoal. 100 réis. 1.870. Império também. 1.871. É, vamos partir pra outra. 100 réis. 1.870 também, pessoal. Império. 1.870. 1.871. Outra. 100 réis também. Só que essa aqui é a... É diferente, formato. Essa aqui é de 1.803, pessoal. Essa aqui, a data dela tá muito ruim pra ver ali. Não, não, não. 1.884. Olha essa. Olha essa aqui, pessoal. Olha essa aqui, que maravilha. Olha que moeda mais linda. 1.889. Olha que moedão mais show de bola, pessoal. Tem mais, pessoal. Tem mais. Olha aqui, ó. 1.870, pessoal. 1.871. Olha aqui, ó. Olha que brasão mais lindo, hein. Rapaz. Tem mais, pessoal. Tem mais. A outra aqui, 1.870 também, com certeza. 1.871. Não, 1.870. 1.885. Império também, pessoal. Tem mais, pessoal. Não acabou, hein. Não acabou não, hein, né. Saiu Getulhão. 1.945. E saiu essa aqui, que me deu muito dó. Furaram a moeda, ó. Bem no Brasil, ali, ó. 1.938. 1.938. E saiu uma... Uma de cruzeiros. Eu já achei uma esses dias no parquinho, uma parecida com essa aqui. Hoje eu achei outra. Show de bola. Então, pessoal. Tá aqui a minha caçada do dia de hoje. Foi uma das melhores caçadas que eu fiz, em questão de... Por ser moedas antigas. É... Tô muito feliz. Muito feliz mesmo. Valeu muito a pena. Pessoal, vocês querem adquirir um... Detector de metal pra fazer essas brincadeiras gostosas assim, ó. Aqui, ó. Tá aqui a loja, ó. Cleautodetectores. Tá aqui o telefone, pessoal. Só não chamar no... No WhatsApp. Chamar no... No Facebook. No próprio YouTube. Aí responde. Nossa, vai fazer... Com nós, você vai fazer um grande negócio aí, com garantia. E acesse meu canal, pessoal. Acesse lá, dá uma força pro canal. Dá uma força pros bravadores de tesouro. Dá uma força no canal. O canal tá crescendo devagarzinho lá. Passos lentos. Mas... É um conteúdo raiz. Beleza, pessoal? Forte abraço pra todos aí. Espero que vocês gostem do vídeo aí. Tchau. Tchau. Tchau.